Estamos no sexto dia da novena em preparação ao dia de Dom Bosco. Então, se você tem aí a folha na mão, você que nos acompanha da sua casa, se coloque agora também diante dessa imagem de Dom Bosco. Tanto nos ensina com a sua vida, com as suas palavras, com a sua obra, que cada um possa também se colocar pedindo a intercessão e a proteção de Dom Bosco neste sexto dia da sua novena. Ó glorioso São João Bosco, quando estáveis nesta terra, não havia ninguém que, acudindo a vós, não fosse por vós mesmo benignamente recebido, consolado e ajudado. Agora no céu, onde a caridade atinge a perfeição, quanto deve arder vosso grande coração em amor aos necessitados. Vê depois as minhas presentes necessidades e ajudai-me, obtendo-me do Senhor a graça. No instante em silêncio, faça seu pedido neste sexto dia da novena a Dom Bosco. Também vós, havéis experimentado durante a vida as privações, as enfermidades, as contradições, a incerteza do porvir, as ingratidões, as afrontas, as calúnias, as perseguições, e sabeis que queres sofrer. Por isso, ó Dom Bosco Santo, volvei até mim vosso bondoso olhar e obtende do Senhor quanto vos peço, se for vantajoso para minha alma. e se assim não for, obtende alguma outra graça que me seja ainda mais útil e uma conformidade filial à divina vontade em todas as coisas, ao mesmo tempo em que uma vida virtuosa e uma santa morte. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é vosso. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora e sempre. Amém. Voltemos o nosso olhar à imagem de Nossa Senhora Auxiliadora e rezemos também essa oração composta pelo próprio São João Bosco. Ó Maria, Virgem Poderosa, Tu grande e ilustre defensora da Igreja, Tu auxílio maravilhoso dos cristãos, Tu terrível como exército ordenado em batalha, Tu que só destruíste toda heresia em todo o mundo, nas nossas angústias, nas nossas lutas, nas nossas aflições. Defende-nos do inimigo e na hora da morte, acolhe a nossa alma no paraíso. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos, dom Bosco, rogai por nós. pede-nos. Tchau,